É o Mano, é o véi, é o Mano da segurança e pra cultura solução. Eu Mano vai encarar de frente esse problema com ações bem planejadas, colocando mais policiais nas ruas e principalmente dando estrutura para que eles realizem seu trabalho. É o Mano, sim, é o Mano, sim. Aê família, esse cara fez muito por Teresina e no Senado muito pelo Piauí. Só posso aplaudir, é 19, galera. É o Mano, sim, é o Mano, sim.